Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um bom líder proporciona ensinamentos e aprendizados para os que estão à sua volta. É aquele que provoca um crescimento mútuo e conquista o sucesso. Nosso entrevistado é um grande líder que investe em educação para tornar o mundo um lugar melhor. Nascido em Campo Maior, Erisvaldo Ibiapina teve uma infância tranquila e feliz. É filho de comerciante e funcionária pública. Formado em História pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, dedicou-se à carreira de professor e foi ministrando aulas em turmas de pós-graduação que resolveu investir na sua vocação de educador e construiu uma faculdade em Campo Maior. Atualmente é funcionário público estadual e possui duas empresas de assessoria no campo da educação. O Instituto de Educação Piauiense e o Centro de Educação Superior Piauiense. É pai do Ítalo, da Ana Caroline, da Maria de Lourdes e da Isa Gabriela. E é com ele que eu converso agora. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, meu amigo? Tudo bem! Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Como eu estava te falando, o programa tem como missão não mostrar o sucesso de hoje que você tem na sua vida. Mas sim o caminho que você teve que trilhar para chegar aonde você chegou. Como nós falamos no início, você teve uma infância feliz. Essa infância foi toda vivida lá em Campo Maior? Boa parte, até eu terminar meu ensino médio. Vivi em Campo Maior, filho de funcionária pública, meu pai comerciante, como você falou. E assim, meu negócio era estudar e não ficar reprovado. Eu não gostava de ficar reprovado. Eu sempre tinha essa ansiedade de passar, de crescer, de ir mais além. Essa era a regra de ouro. Estudar para poder passar e chegar e alcançar o êxito naquele ano. E essa questão do ensinar, você se tornou alguém capaz de ensinar. Você foi lá, se formou, estudou e se preparou para ser professor. E esse ofício de ensinar, como é que você encontra, enxerga isso na tua vida? É uma missão de vida? É muito prazeroso. Quando você passa ensinamento para alguém, você se sente um pouco realizado. Aliás, realizado. Quando você ensina alguém, passa o que você sabe para alguém, isso é uma realização. Uma realização tanto pessoal quanto profissional hoje para você. É. E lá no Campo Maior, você, teu pai comerciante e tua mãe funcionária pública. Essa vocação de ensinar veio de quem? É, irmãos, família. E eu via alguns irmãos meus já formados e a família também. E eu resolvi entrar nessa linha de educação. Hoje você atua como gestor educacional lá em Campo Maior. É. Tem muitas pessoas que já passaram por você. E, obviamente, já tem até pessoas de sucesso. Você se sente alguém que contribuiu com essas pessoas? Me sinto. Já teve alunos meus que já terminaram a medicina e outros cursos. Não desprezando outros cursos, mas outros cursos. E, assim, trabalhei por 20 anos no mesmo colégio, ensino médio. No curso de história da UESP também, de Campo Maior. Sim. Por dois anos. E, assim, passei minha mensagem para eles. O que eu aprendi, eu passei para eles. É uma satisfação, né? É. E eu percebi que você fica feliz ao lembrar desses seus alunos bem-sucedidos, né? É. Isso é papel de liderança? Também, né? Na tua opinião, como é que o líder pode atuar? O que é importante para o líder? Quais são as principais características de um grande líder? É ter sempre em mente a questão da realização, né? Ele achar que vai dar certo. Não ter medo, principalmente medo. Não sofrer por antecipação, né? E ir em frente, né? Seguir em frente. Seguir em frente. Como é que você lida com os fracassos, com as dificuldades? O fracasso, para mim, é a aprendizagem. Eu vejo que é uma aprendizagem para você melhorar, né? Quando uma coisa não dá certo, eu busco outra saída e aprender com o fracasso, né? Aprender. Isso é importantíssimo, né? Aprender com o fracasso. Eu costumo dizer que uma das principais características da pessoa de sucesso é a capacidade de aprender. É. É sobre qualquer circunstância. Seja no papel até mesmo de professor, de pai, de chefe, de líder. Realmente, quando você se coloca nessa posição de aprendiz, você tem grandes ganhos, tanto para a sua vida como quem está aí à sua volta. E o pai? Você como pai, você lida no dia a dia com a sua família, com os seus filhos? Que tipo de aprendizado você tem com eles e o que tipo de aprendizado você costuma levar para eles, para os seus filhos? É, assim como eu aprendi com o meu pai, né? Edson José de Lima, uma pessoa que eu admiro muito até hoje, né? Então, assim, eu aprendi com ele a questão da seriedade. E eu procuro passar para os meus filhos. Essa questão da seriedade, da realização, procurar um futuro melhor, né? Essa questão... São valores essenciais para você? São valores essenciais. Pois é. Esses valores... Eu me espelho muito no meu pai também. No seu pai. É. É o seu grande ídolo. É, meu grande ídolo. Você tem outros ídolos? Outras pessoas que você se inspira? Além do seu pai? Além dele, minha mãe também. Sua mãe também. É uma pessoa muito guerreira também, idealzuíta. Que tipo de aprendizado você teve com a sua mãe? A questão, assim, de... Ela é muito sincera, sincera, né? Quando ela quer uma coisa, ela busca, né? Realizar. E muito guerreira também. Ou seja, essa característica de sinceridade e de ser guerreiro, você... É. Trouxe da sua mãe. Da da minha mãe. Aprendeu com ela. É. E a questão da... Meu pai já é mais calmo. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas você também é uma pessoa calma. É. Acho que eu puxei para ele essa questão de ser mais calmo. Você aprendeu com ele ser mais calmo, né? É. Ser mais passivo na hora das adversidades para poder lidar com ela de uma forma mais tranquila. É. Olha, Viapim, nós temos aqui, dentro do Líder Piauí, mostrado histórias de pessoas que inspiram outras. Ou que desenvolveram atitudes capazes de inspirar outras pessoas, né? Quando nós escolhemos o Líder para vir para cá, nós sempre buscamos essa possibilidade da história, da atitude, do que faz para mostrar para o nosso telespectador. Sem dúvida, essa sua história de buscar a parte educacional, de desenvolver isso no estado do Piauí, lá em Campo Maior, propriamente dito, isso é uma atitude de liderança. A questão é educacional. Você tem empresas que atuam nessa área educacional. O que te faz acreditar que a educação é o caminho de ajudar as pessoas? Porque, assim, eu acho que a educação é uma coisa inconstante e evolução. Não pode parar. Sim. É como andar de bicicleta, você se parar... Você cai. Cai, né? Então, assim, educação nunca... Você nunca pode dizer que está formado num mundo globalizado que nem hoje. Então, assim, é uma coisa que está sempre em evolução. Então, a educação, para mim, é tudo hoje. E você leva isso para as pessoas? Para as pessoas. Nós temos dentro do programa um quadro chamado Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Qual é o objetivo da Roda da Vida? É uma ferramenta de autoavaliação, para que você possa olhar um pouco algumas áreas da tua vida e ver onde que você pode estar melhorando, onde que você pode estar continuando com o que você está fazendo. Nós vamos ao intervalo comercial. Durante o break, eu quero que você preencha a sua Roda da Vida, para a gente voltar falando um pouquinho da nota que você vai dar em cada uma dessas áreas. Está certo? Está bom. É rapidinho. Você que está nos assistindo, continua com a gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta com a Roda da Vida. Acom. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri